Música Em algum quarto escuro Ela deve estar Entre vinhos e rosa E nem piada e feliz Estou aqui Enchendo o vazio Sentindo o calor Tremendo de frio Sentindo o calor Tremendo de frio Música Essa cidade estranha Nem sem olho estou Aonde fui parar Morrendo de amor Eu continuo Aqui mesmo sozinho Estou sentindo o calor Tremendo de frio Estou sentindo o calor Tremendo de frio Música Música Em algum quarto escuro Na cidade estranha Na cidade estranha A cabeça rodando Tentado na cama Eu tenho alguém Mas me sinto sozinho Música 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 Valeu Tatu Música 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 Obrigado.